Resistência é o posicionamento que faz com que vençamos o inimigo. Desistência é o que ele quer produzir em nossa mente e em nossa emoção para obter a sua vitória. Quando você coloca em perspectiva que você tem um valor a defender, então você se torna resistente. Mas quando o inimigo convenceu que aquele valor não vale, então ele faz com que você abra a mão e você então entra na lista do fracassado que desistiu. Mantenha o valor daquilo que é de Deus. Os amigos de Daniel lutaram com esse valor até a fornalha. O próprio Daniel lutou por esse valor até mesmo diante da cova. Esther declarou, se perecer, pereci. Todos esses resistem porque têm valor. Por isso, em qualquer perspectiva, coloque o valor de Deus.